Mega cena, dupla cena, quina, tem até time mania e loto gol relacionados ao futebol. Os jogos lotéricos fazem parte da vida do brasileiro. O seu César, por exemplo, dá uma passadinha na lotérica até quando está viajando. Joga os mesmos números. Já saí de casa, rezei, pedi a dar nao senhor, né? E ele falou que eu vou ganhar. Eu tô com certeza. A arrecadação das loterias federais cresceu mais de 6% no segundo trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2016. Segundo o Ministério da Fazenda, o valor chegou a quase 3 bilhões e meio de reais. Nós identificamos que, possivelmente, há um reflexo na recuperação da economia. Uma vez que, nos anos anteriores, quando a economia estava mais severa, a nossa crise, houve uma fuga de apostadores. E, neste ano, agora, os apostadores voltaram a apostar na loteria e o reflexo veio diretamente no aumento. As loterias federais contam com nove tipos de jogos, com apostas mínimas que vão de R$ 1,00 a R$ 13,50. Mas a preferida dos brasileiros, responsável por 38% do total arrecadado, é aquela dos seis números, que acumula em muitos milhões de reais. A Mega Sena. Na Mega, eu jogo com mais frequência. Na Quina, é só quando o prêmio está um pouco mais, assim, atrativo. Quando eu viajo as férias também, eu vou procurar uma loteria para dormir, para ver se está acumulado, para fazer um joguinho também. Fazer a fezinha, né? Então, tá bom. Quem sabe, né? E com o aumento na arrecadação das loterias, também aumentou em 4% o repasse de recursos para os programas do governo federal, para o esporte e a cultura. Na Mega Sena, por exemplo, há um adicional de 4,5% no valor do bilhete destinado ao Ministério do Esporte. Além disso, do total arrecadado nos sorteios, 1,7% vai para o Comitê Olímpico Brasileiro e 1% para o Comitê Paralímpico. 18,1% do dinheiro é destinado à Seguridade Social e 7,76% ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. A loteria, ela existe por ter, cumprir a sua finalidade social. Então, ela tem o repasse para os seus beneficiários legais. Para vocês terem uma ideia, a cada um real apostado, cerca de 48 centavos vão direto para os beneficiários legais.